Salve pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês aqui o microfone FIFINI K669 Pro, que é um equipamento de áudio de alta qualidade projetado especialmente para quem busca uma solução profissional para gravações de voz em casa, seja para podcasts, transmissões ao vivo ou para vídeos do YouTube. Esse microfone apresenta características que garantem um som claro e nítido, com a captação precisa e sem ruídos indesejados. Com o padrão polar cardioide, o FIFINI K669 Pro é capaz de captar sons de forma direcional, o que significa que ele registra o som que vem diretamente da fonte sonora, enquanto minimiza a captação de ruídos ambiente. Isso é particularmente importante para você, assim como eu também, que nós jogamos em ambientes bastante barulhentes, que o vizinho fica quebrando a parede, passa uma moto e faz um barulho, e isso faz com que impeça todos esses barulhos de serem registrados pelo microfone. O microfone é construído com materiais duráveis e de alta qualidade, o que garante sua durabilidade e confiabilidade. O FIFINI K669 Pro também possui uma saída USB Plug and Play, o que torna sua instalação extremamente fácil. Basta conectar o microfone diretamente no seu computador ou dispositivo móvel e começar a usar. Outra grande vantagem do FIFINI K669 Pro é que ele vem equipado com suporte ajustável, permitindo que o usuário posicione o microfone de forma precisa para obter o melhor som possível. O suporte é compatível com a variedade de dispositivos, incluindo laptops, desktops, tripés e braços de microfone. Além disso, o FIFINI K669 Pro também possui controle de volume integrado, permitindo que o usuário ajuste a sensibilidade do microfone de acordo com suas necessidades. Isso é particularmente útil durante as gravações, pois o usuário pode ajustar o volume do microfone em tempo real sem precisar interromper a sua gravação. Outra característica bem interessante do FIFINI K669 Pro é que ele vem com o filtro anti-puff, que seria o pop, né? Que ajuda a reduzir o impacto dos ruídos causados pelo ar que sai da boca do usuário com som de P e B. Isso é particularmente útil para gravações de voz, onde a clareza e a nitidez do som são fundamentais. Em resumo, o microfone FIFINI K669 Pro é uma excelente opção para quem busca equipamento de áudio de alta qualidade profissional para gravações em casa. Com uma construção muito durável, uma captação precisa e fácil de instalação. Este microfone é uma escolha sólida para qualquer pessoa que deseja produzir conteúdo de qualidade. Lembrando que este e outros produtos da FIFINI você encontra em nosso site e em todas as nossas lojas. Forte abraço do Baiano e fui! Forte abraço do Baiano e fui!